Olá criptomaníacos! Esqueça o Bitcoin. Bitcoin 2.0. Descubra a moeda chinesa que vai valorizar. A era pós-Bitcoin. Você provavelmente já ouviu alguma chamada nas redes sociais, no YouTube ou na internet com relação a esses temas. Mas será que isso faz sentido ou é somente um jogo de marketing? É isso que vamos discutir logo após a vinheta. Eu vou começar o vídeo de hoje falando sobre incentivos. Porque todo sistema é baseado em incentivos. Então quando você se pergunta por que o Proof of Work funciona, por que o Proof of Stake funciona nas blockchains, eles funcionam com incentivos. Vale mais a pena para as pessoas seguirem as regras do que tentar burlar a regra porque elas perdem dinheiro. Então o incentivo daquele sistema é para que as pessoas ajam corretamente. Qual é o incentivo, por exemplo, no YouTube? No YouTube o incentivo das pessoas é colocar títulos chamativos. Clickbait, como a gente chama aqui. Porque dessa forma você consegue maior número de visualizações. Infelizmente o sistema te leva a fazer esse tipo de coisa. O resultado é que todo mundo de alguma forma, em algum grau, utiliza clickbait. Inclusive eu. Porque se você não faz isso, você produz um conteúdo que é visto por poucas pessoas. Se você coloca um título neutro, isento, infelizmente ele não funciona para atrair público. Então o que acontece? Você gastou seu tempo, você fez um conteúdo interessante, você entende ser importante e ninguém acessou, ninguém visualizou. Então o sistema te leva a fazer algo que muita gente não entende. Você fala, pô, você não coloca esse título chamativo, clickbait, por que você não coloca um título neutro? Por que? Ele não funciona. O sistema te faz agir de determinada forma. Isso não acontece somente aqui no YouTube. Isso acontece, por exemplo, na TV. Quando você vai ver a chamada de um jogo de futebol, eles não colocam simplesmente mais um Corinthians e Palmeiras. Não. Vão colocar o maior clássico de São Paulo, o maior jogo de todos os tempos. É sempre uma coisa chamativa, exagerada. Você vê também manchete de jornal, mesma coisa. São sempre chamadas muito fortes, muito chamativas, nem sempre estão alinhadas com o que vai vir dentro do texto. É sempre de forma exagerada. E você provavelmente está pensando, ah, mas eu não faço isso, eu acho isso errado. Você faz isso também no seu trabalho. Na hora que você vai vender um produto lá no seu trabalho, ou vai vender o seu projeto pro seu chefe, você precisa exagerar pra que ele tenha interesse em olhar o conteúdo do que você fez. Isso é normal. Então o vendedor, ele não vai passar ali que o carro dele é só mais um carro que tem motor e quatro rodas. Ele precisa enxergar formas de destacar o produto dele, de forma exagerada no que é bom e meio que escondendo aquilo que é negativo. Então quando a gente vê essas matérias chamativas, como a era pós-Bitcoin, a moeda que vai valorizar 93 vezes e coisas do tipo, a gente fica um pouco revoltado. Mas dá pra entender que eles fazem isso pra chamar o maior número possível de pessoas. Infelizmente, o sistema que eles estão fazendo parte funciona dessa forma. Eles recebem um número maior de clientes quando apelam pra esse tipo de notícia. Então a culpa de existir esses anúncios chamativos é de todos nós, porque nós estamos consumindo esse material. E é por isso que essas empresas têm um incentivo de continuar fazendo isso, de continuar apelando e falando de multiplicação do dinheiro e tudo mais, porque as pessoas estão contratando esse serviço. Se a gente quer acabar com esse tipo de coisa, é muito fácil. É a gente não pagar por isso, não contratar esse tipo de serviço. Então não adianta ficar reclamando na internet, porque a gente não vai acabar com isso dessa forma. Agora, eu não tenho nenhum problema se alguém quer pegar o dinheiro e contratar o serviço, seja lá qual for. Mais uma dica que eu posso te passar é que você verifique a consistência e a transparência dessas empresas. Então, por exemplo, vamos dizer que você quer pagar pra descobrir qual é essa moeda que vai valorizar 93 vezes. O que você deve fazer? Contratar de uma vez só? Não. Então, verifique o passado, o histórico, a consistência da empresa que está vendendo isso e também os resultados em campanhas anteriores, porque não é a primeira vez que ela está falando isso. Então, se no início do ano ela falou a mesma coisa sobre uma outra moeda, será que essa moeda realmente obteve essa supervalorização no curto prazo como informado? Verifica isso, busca pelo histórico. Outra coisa que você tem que verificar, a transparência. É fácil obter essa informação com relação a coisas anteriores? Ou se você faz parte do serviço dessa empresa, você consegue verificar o resultado de forma transparente dentro da plataforma dela? Você consegue verificar o resultado de todos os projetos que ela afirmou que iriam valorizar? Está lá mostrando tanto os projetos que foram positivos quanto os projetos que foram negativos? Você consegue achar isso de forma fácil? Se ela não te mostra isso ou só te mostra pontos positivos, só te mostra projetos onde ela acertou, ela não é transparente. O outro ponto é a consistência. Ou seja, essa empresa tem um histórico positivo com relação a criptomoedas? Ela falava bem de criptomoedas ou ela mudou de discurso quando isso começou a render dinheiro? Muitas empresas no mercado mudaram de discurso, eram negativas com relação a criptomoedas, falavam como se fosse só um ativo especulativo, como se não fosse uma coisa positiva e, de repente, em curto espaço de tempo, mudou completamente de ideia. Começou a falar coisas favoráveis, sem nada, sem nenhuma justificativa para isso. Por que a pessoa muda de ideia em seis meses ou em um ano? Tem que ter uma explicação. Se não tem consistência, também desconfie. Mas tudo isso que eu estou te falando tem que ser olhado com cuidado, porque é muito possível que essas empresas consigam, sim, ter um resultado fenomenal num curto prazo, sem que isso tenha qualquer relação com qualidade do trabalho deles, com relação ao fundamento da moeda que eles estão falando. É simplesmente um sistema de pump and dump. Pump and dump é você inflar uma moeda, um volume de uma moeda, e depois você despejar ela no mercado. E como essas empresas conseguem fazer isso? Elas, geralmente, vão te falar moedas muito pequenas, projetos que tem ali um market cap, um valor de mercado muito pequeno, e eles usam os próprios assinantes do seu serviço para inflar o valor, o volume dessa moeda. E isso é muito fácil de ser feito. Então se você pega um projeto de uma altcoin muito pequena, que ela vai falar ali que é uma moeda desconhecida, que eles ali num processo de pesquisa descobriram, e essa moeda vai supervalorizar. O que eles fazem? Eles pegam uma moeda ali que tem um volume ridículo, vamos dizer, uma moeda que tenha um market cap de um milhão de reais, como tem várias e várias e várias no mercado. E eles chegam para os assinantes, essas empresas às vezes têm centenas de milhares de assinantes, e eles chegam ali para os assinantes e falam, gente, comprem tal moeda que ela vai valorizar noventa e três vezes, ou cem vezes, ou seja lá quantas vezes eles quiserem falar para vocês. E aí, vamos dizer que desses centenas de milhares de assinantes, somente cinco mil comprem essa moeda. Cinco mil pessoas colocam em cada uma mil reais. Quanto que dá? Dá cinco milhões de reais. Então se aquela moeda tinha um market cap de um milhão de reais, de repente, no mesmo dia, ela sobe para seis milhões de reais. Então ela multiplicou o valor dela em seis vezes. E aí, tanto os assinantes quanto quem não é assinante, olha para aquilo e fala, olha só essa empresa, como ela acertou, como ela sabe de tudo que ela fala, porque ela falou que essa moeda ia multiplicar em noventa e três vezes, e olha aqui, já multiplicou em seis vezes, os caras sabem o que estão fazendo. E aí mais gente compra, mais gente entra para essa empresa, faz a assinatura e compra essa moeda também, e ela começa a valorizar cada vez mais, como se realmente tivesse um fundamento daquilo que está acontecendo. Quando na verdade é somente um pump. Então, as pessoas vão entrar, a empresa vai ter novos assinantes fazendo parte da sua base de clientes, e depois de um tempo vai ter um dump. Obviamente porque não existe fundamento por trás daquela moeda, as pessoas vão começar a vender e o preço vai desabar. Os últimos que entrarem vão acabar perdendo dinheiro, infelizmente. É esse o processo de pump and dump do mercado. Eu estou falando que esse é o caso desses anuncios que estão saindo? Não! Eu não tenho essa informação, eu não li relatório, eu não sou assinante, eu não sei se existem fundamentos por trás do que está sendo dito. Eu estou somente fazendo um alerta. Sempre que for moeda de market cap muito baixo, de valor de mercado muito baixo, é muito fácil você fazer pump quando você tem um número absurdo de clientes. Isso não tem nenhuma ligação com fundamento. Se eles falam que determinada moeda vai valorizar e no dia seguinte, ou na semana seguinte, o valor dessa moeda dispara, isso é pump, isso não é fundamento. Se alguém soubesse qual projeto vai valorizar 93 vezes, essa pessoa nem divulgaria. Ela simplesmente pegaria todo esse dinheiro da divulgação e o dinheiro da empresa, investiria nesse projeto e receberia esse retorno absurdo, ficando bilionário de forma fácil, sem precisar ter o trabalho de ter uma empresa ou de ficar divulgando e gastando dinheiro com isso. Então, questione. Uma empresa quando tem diversos seguidores, diversos clientes ali, que vão seguir as recomendações dela, ela pode ficar rica de uma forma bem simples. Ela simplesmente investe num projeto e posteriormente sugere para os clientes que eles comprem essa mesma moeda. Na hora que esses milhares de clientes comprarem essa moeda, essa moeda vai valorizar e aquela empresa que já tinha essas moedas antes, ela vai ganhar muito dinheiro e aí ela vende lá no topo, pegando toda essa parcela de grana para ela e depois os outros ali, quem for rápido consegue tirar o dinheiro e os outros vão perder dinheiro no final desse processo. Então, cuidado. Se a empresa tem muitos clientes e ela divulga um projeto, divulga uma moeda, ela pode estar comprada nessa moeda antes de você. Então, é uma forma dela enriquecer de forma fácil e rápida. Ela tem como garantir para você que ela vai continuar comprada nesse projeto daqui a um ano, dois anos, três anos? Ou seja, ao prazo que ela deu para esse projeto realmente bombar? É isso que você precisa se questionar. Porque o que impede essa empresa de comprar milhares dessa moeda e depois de uma semana vender tudo porque está lá em cima o preço? E aí ela vai despejar no mercado, fazer aquele dump e você que vai perder o seu dinheiro. Então, questione. Não siga a manada. Pense. Esses são cenários de um pump and dump e quem está de fora não entende isso porque parece realmente que aquele projeto valorizou por causa dos fundamentos que aquela empresa falou que tinha. Então, um projeto sensacional que vai valorizar. E a pessoa quando vê aquele negócio valorizando, ela nem se questiona. Ela só vê o resultado rapidamente acontecendo e ela fala que aquela empresa está certa e que, portanto, eles sabem o que falam. Resumindo tudo isso, você faz parte desse mercado e os incentivos desse sistema, quem está fazendo somos nós. Então, na hora que você está consumindo esse tipo de produto, você está incentivando que isso continue. Eu só peço que você cobre transparência dessas empresas. Então, se um dia eles falaram uma coisa e agora estão falando outra, cobre deles. Entenda por que eles fizeram isso e veja se realmente faz algum sentido. Cobre transparência das informações que foram passadas. Então, se eles falaram de alguma moeda no passado, cobre que isso esteja ali no site destacado. Tal moeda foi recomendada e o resultado foi X. Outra moeda foi recomendada e o resultado foi Y. Tudo isso tem que ser de fácil acesso para quem faz parte dessa plataforma. Cobre isso das empresas que vocês consomem. Questione. Sempre questione. Não aceite as coisas de forma fácil. Se alguém te promete algo surreal, a explicação também precisa ser no mesmo grau. Não pode ser uma explicação básica. Ele tem que chegar com uma explicação concreta e provar que das outras vezes que eles fizeram essas mesmas afirmações, as coisas aconteceram conforme foi passado. Busque sempre por educação, por conhecimento e não por formas rápidas de ganhar dinheiro. Geralmente, formas rápidas de ganhar dinheiro são golpe ou somente uma forma de marketing para te atrair para algum produto. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Compartilhe esse vídeo dos grupos onde essas coisas estão sendo comentadas. A pessoa está falando em ficar rico rapidamente com moeda chinesa, ou com moeda que multiplica 93 vezes, ou com Bitcoin 2.0. Enfim, compartilhe para que essa informação seja esclarecida. Deixe o like para ajudar a divulgar esse vídeo aqui no YouTube, onde a gente sabe que tem muito anúncio voltado para esse tipo de coisa. Se inscreva no canal e até a próxima. Se inscreva no canal, deixe o seu like e entre nas redes sociais do Criptomaniacos. Criptomaniacos.